Olá, sou o professor Alexander, professor da Universidade Federal de Catalão e começo agradecendo a USP, na forma do Laboratório de Estudos do Romance, pelo convite para participar de mais uma edição da Semana do Romance Gótico. E parabenizo também a organização do evento pelo formato desse ano da Semana do Romance Gótico, que nesse caso, nessa edição, está contemplando também não apenas a esfera, o mundo acadêmico, mas também quem produz, os produtores de conteúdo que se relacionam com a literatura gótica. Nesse aspecto, é importante salientar desde o início da onde que eu estou falando. Eu estou falando aqui de alguém que vive no mundo da pesquisa, na esfera acadêmica, participante de grupos de pesquisa como Estudos do Gótico, Vertex do Fantástico e o Nós do Insólito, mas que também, desde 2016, começo de 2017, vem buscando estabelecer uma ponte entre o mundo acadêmico e também quem produz e quem consome a literatura fantástica das suas diferentes vertentes. Por isso que eu criei o canal do Fantástico no YouTube, assim como também o Fantástico no Instagram e outras redes sociais, para poder mostrar o que a universidade vem fazendo, o que os cursos de letras vêm fazendo, no meu caso, as pesquisas relacionadas ao Fantástico nas suas diferentes vertentes. Ou seja, não apenas falar com quem pesquisa, principalmente quem está começando, mas também quem quer escrever o Fantástico, quem quer publicar e também quem gosta de ler literatura fantástica. Então, nesse aspecto, por isso que a escolha que eu fiz do tema é falar dessas multiplicidades do gótico, porque tanto quem está começando a escrever como quem está começando a pesquisar tem uma ideia do gótico um tanto quanto uniforme, essa associação imediata com o mundo medieval. Mas, a função aqui, como eu falo nos vídeos do canal e assim como também vou falar aqui, o gótico tem várias facetas. Por conta disso, como eu coloquei aqui, eu batizei essa minha fala de matizes da escuridão, expressões do gótico vitoriano, onde eu vou mostrar algumas possibilidades, algumas abordagens da literatura gótica e que acabam abrindo também ideias, inspirações para quem quer começar a pesquisar o gótico, como também quem quer começar a escrever o gótico, que mostra justamente que essa expressão da literatura fantástica é multidiscursiva e permite várias interpretações, várias possibilidades de leitura, beleza? Então, começando aqui a minha apresentação, começo falando de que essas são algumas das obras que eu vou passar, vou passar ao longo aqui da fala, para mostrar que, como eu falei, todas são muito identificadas com a literatura gótica, mas de que gótico estamos falando, né? De que matizes da escuridão, se todas tratam da escuridão, todas tratam do medo, mas qual é a tonalidade exatamente? De que tipo de medo? De que tipo de ansiedade nós estamos tratando aqui? Então, para isso é que eu vou tratar aqui, mostrar, falar um pouquinho desse início. E como eu falei no início, né? De que? Quando a gente fala da literatura gótica, deixa eu até apontar aqui para cima para não ficar na frente da imagem, quando a gente está falando de literatura gótica, quando a pessoa está começando a escrever, começando a pesquisar, ainda é forte essa associação que já está na origem do próprio termo gótico, né? Quando o Vasari resolveu nomear a arquitetura gótica fazendo menção ao tempo medieval, ainda prevalece, para quem está começando, essa noção do gótico com o medieval. E sim, essas pessoas não estão erradas, mas a questão é partir e a partir daí. O que que vem além? Quando a gente fala essa associação do passado, o que que está marcando também, né? Por isso que, nesse primeiro contato com o gótico, como por exemplo, Castal de Otranto de 1764, como Vatec de 1786 e como Monge de 1796, você tem o quê? O ponto em comum aqui é justamente essa presença de um mundo medieval, de uma mentalidade. O próprio Castal de Otranto já remete no título a esse legado. Assim como também o Vatec faz menção a esse exotismo do Oriente, que nutriu, por exemplo, as cruzadas na Idade Média, que capturou a imaginação dos românticos no século XIX, e assim como também o sagrado e o profano, que é bem típico desse lugar da religião no contexto medieval, apresentado no monge do Matthew Lewis. Mas, e aí? Se, nesse primeiro momento gótico do final do século XVIII, ainda tem essa forte associação com o mundo medieval, o que que o século XIX vai nos apresentar em termos de possibilidade de leitura dessa expressão do fantástico? Então, o que a gente vai ter, como a gente pode ver, é de que todas essas obras que eu vou falar aqui, são de diferentes abordagens, mas elas são reguladas por um denominador comum, que é a questão da decadência. E por isso mesmo a gente vai observar que essas obras vão aparecer em diferentes momentos, em diferentes tipos de gótico. E dos que eu vou tratar aqui, eu vou falar do gótico urbano, do gótico imperial e também da chamada ciência gótica. Então, vamos que vamos, para poder dar tempo de eu abordar todas essas questões que eu estou colocando aqui. Ok. E já fiz o convite, lembrando que tudo que eu vou falar aqui, até mesmo pela limitação do tempo que nós temos, todos esses tipos de gótico e outros estão apresentados com calma lá no canal do Fantástico Cursos no YouTube, assim como também no perfil do Fantástico Cursos no Instagram. Então, fiz o convite para depois dessa apresentação, você conferir os links para poder acompanhar os mais de 600 vídeos do Fantástico Cursos, voltado para quem quer escrever, quem quer pesquisar e para quem quer escrever a literatura fantástica, para você que é fã dessas expressões da fantasia, do rodo e da ficção científica. Ok. Então, isso posto, que é onde você vai poder ver o que eu vou falar aqui com calma. Vamos lá. Então, eu vou começar aqui com o gótico urbano. Quando eu estou falando aqui de gótico urbano, e essa imagem bem característica de Jackson e Pador, eu estou falando aqui desse contexto, do contexto da cidade, principalmente da Londres vitoriana. Londres, a capital do Império Britânico, que é praticamente a capital do Ocidente, no século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX. A gente está falando aqui de um contexto do impacto da cidade para a evolução, para a transformação desse gótico, dessa primeira fase do gótico, do século final do século XVIII. Lembrando que, como eu estou falando aqui, gótico urbano, é importante salientar que não é necessariamente a presença da cidade como o locus principal para o desenvolvimento gótico urbano. Você tem, por exemplo, a gente pode fazer uma leitura de Utrin Heights, o Morro dos Ventos Vivantes, como gótico urbano, no aspecto do locus da casa, das casas, que a casa e essa transformação das convenções do gótico do século XVIII, de onde? Onde era o castelo, entra a casa, onde era aristocrata, passa, a gente tem um marido, a gente tem um irmão mais velho que oprime a heroína no contexto em que ela está vivendo. Então, Utrin Heights, apesar das casas se passarem no interior da Inglaterra e tal, mas ela também tem uma dimensão do gótico urbano nesse sentido. Mas, como o próprio nome está falando, é de fato a cidade, e principalmente as ruas londrinas, as ruas francesas, as ruas das grandes capitais europeias, que vão fornecer esse espaço primordial para o desenvolvimento do gótico urbano. Essa cidade suja, essa cidade que inchou por receber pessoas que vieram do campo, pessoas que não conseguiram se estabelecer de forma adequada, e a cidade inchou, a cidade teve problemas de saúde, teve a eclosão de casos de violência, prostituição, desordenamento social, dentre outras coisas. Então, é nesse cenário que o gótico urbano vai desenvolver. Para a pesquisadora, deixa eu botar aqui para baixo, para a pesquisadora Alexandra Warwick, o que a gente vai ter é de que o gótico urbano tem suas raízes na estreita conexão entre arquitetura e experiência psicológica dos personagens no início da literatura gótica. A cidade é vista como insólita, construída por pessoas, mas ainda assim desconhecida pelo indivíduo. A cidade é também um lugar de ruínas, paradoxalmente sempre nova, mas sempre decadente, o estado de morte em vida. E a alienação do sujeito urbano leva a uma paranoia, fragmentação e perda de identidade é outro importante tema. Essa cidade que, paradoxalmente, é conhecida à luz do dia, mas que de noite se torna desconhecida, né? Que é bem conectado ao inquietante freudiano. Então, é nesse cenário que a gente vai ter, nas vielas estreitas, nas vielas enegrecidas de Alonso de Vitoriana, habitada por prostitutas, por crianças abandonadas e por serial killers, a gente vai ter esse trabalho de escritores, como, por exemplo, a de Galampouro é fascinado por esse desenvolvimento urbano das grandes cidades europeias, seja Paris, seja Londres, como a gente pode ver no Homem na Multidão, de 1840, assim como também no Orla, de Guilherme Passantes, no caso ali, no Orla, onde a gente vai ter essa incapacidade desse indivíduo do século XIX de capturar com exatidão as ameaças que o cercam, né? O que já está bem conectado com uma fragmentação identitária típica do período. É nesse cenário que a gente vai ter, como exemplo, de gótico urbano, os estranhos casos do Dr. Jack Miserreide, de 1886, assim como também o retrato de Dorian Gray, de 1891, de Oscar Wilde, 1890 e 1891. No Brasil, e aí eu vou mostrar aqui nas três expressões do Fantástico, do gótico, eu vou falar, exemplos brasileiros, no cenário brasileiro, o gótico urbano, a gente vai ter, posso citar aqui, a leitura que o bebê de Tlatana Rosa, do João do Rio, nos oferece nessa dimensão do gótico urbano. Ou seja, o ser, o bebê de Tlatana Rosa, é um produto, assim como o sujeito do homem na multidão, do Paul, aqui também, esse ser, o bebê de Tlatana Rosa, é um produto, a incorporação do paradoxo da cidade, dessa cidade do século XIX, que paradoxalmente viva, mas também morta. E isso ganha corpo nesse indivíduo, né? Então, o bebê de Tlatana Rosa é um bom exemplo brasileiro do gótico urbano. Lembrando que o gótico urbano também acabou fomentando, dando os primórdios, dando as bases, principalmente nessa questão da ênfase do espaço, o espaço que aliena o indivíduo, vai ser o quê? Vai deixar esse legado para a própria distopia, que vai nascer no final do século XIX, e a distopia vai passar esse mesmo legado para o cyberpunk no final do século XX, nos anos 80, ou seja, a gente já está falando aqui desses diálogos, um atravessamento do gótico para a ficção científica, e assim como também para o spreader punk. As raízes do spreader punk, nascido no final dos anos 80, começo dos anos 90, com Clive Barker, por exemplo, têm suas raízes no gótico urbano. Quanto a críticos e críticas que trataram do gótico urbano, citar a Alexandra Warwick e Rob Letta. E gótico imperial, gótico imperial eu vou ser bem breve aqui, porque esse foi o tema que eu tratei aqui na minha última participação, aqui na semana do romance gótico, é só vocês conferirem aqui no site, no canal aqui do evento, que vocês vão encontrar esta fala minha. Então aqui eu vou fazer um breve panorama, lembrando que a gente está falando do gótico imperial, a gente está falando do contexto da decadência do império britânico. E aí isso acaba também impactando o indivíduo, acaba que essa perda, essa noção de perda do império, vai impactando a noção de que outros tempos estão chegando, o tempo em que o império está acabando. E aí por isso que o gótico colonial, o gótico imperial vai capturar, o gótico imperial, o gótico colonial, ele vai trabalhar, como diz Elizabeth Paravind-Gilbert, de que desde a década de 1790, os escritores góticos perceberam rapidamente que o crescente império britânico poderia fornecer uma grande fonte de outros, temores que iriam como substituto diante dos heróis italianos vilanísticos de Walpole do Radcliffe, trazer fresco e variedade ao gênero. O medo da miscigenação com o horror da sexualidade interracial entrou no discurso público na época em que Walpole inaugurou o romance gótico. Mas também você vai encontrar principalmente o termo gótico imperialista, gótico imperialista, que foi termo cunhado pelo Patrick Brentlinger, onde ele aponta de que após meados da era vitoriana e de forma crescente, os britânicos consideraram difícil de pensar em si mesmos como progressivos. Ao invés disso, eles começaram a se preocupar com a degeneração de suas instituições, sua cultura, sua existência racial. Da mesma forma, ele continua dizendo que os três principais temas do gótico imperial são a regressão individual ou se tornar nativo, uma invasão da civilização pelas forças do barbarismo ou do demoníaco e a diminuição das oportunidades de aventura e heroísmo do mundo moderno. Essas questões que o Brentlinger coloca são continuadas pela Alexandra Warwick, ela prefere usar o termo gótico colonial, e ela explica que o gótico colonial se divide em duas frentes, basicamente, de que? Como ela fala, em duas vertentes amplas, uma que toma a Bretanha como seu espaço e a outra que trata da experiência do colonizador no estrangeiro. O primeiro tipo frequentemente representa o medo da inclusão do outro na Bretanha, nas ilhas britânicas, ou com uma forma disruptiva ou com uma força invasora. A experiência da alteridade é central para o gótico colonial e o segundo tipo do gótico colonial é frequentemente manifestado em tentativas para controlar ou domesticar os povos nativos. Ou seja, uma é quando esse outro colonial vem para a Inglaterra e o outro é o impacto da permanência por muito tempo desse europeu, desse inglês, na colônia. Como é que ele absorve, como é afetado pelas crenças e culturas desse local. No gótico colonial, tanto os espaços quanto as pessoas são enxergados como insólitas. além das possibilidades de explicação em termos europeus. No primeiro caso, em que a Inglaterra, vamos dizer assim, é invadida, Londres, a capital do Império Britânico é invadida, a gente pode destacar duas obras de 1897, Drácula de Bram Stoker, assim como também The Beaton, a Mystery de Richard Marx. No caso do efeito da exposição prolongada do europeu numa colônia, eu poderia citar o conto A Marca da Besta, de 1891, do Rudyard Kipling, mas como a gente está falando de uma semana do romance gótico, vou trazer aqui uma narrativa maior, que não é romance, mas é uma novela, do Joseph Conrad, O Coração das Trevas, que mostra muito bem isso, o horror, o horror. E isso também tem reflexo no gótico colonial brasileiro, porque da mesma forma, as elites brasileiras, principalmente Rio e São Paulo, enxergavam o interior do Brasil, o sertão, uma terra de atraso, da mesma forma que as elites europeias enxergavam as colônias inglesas. Isso é algo que o Jeffrey Needle comenta no livro dele. Com frequência, a elite percebia o Brasil de forma semelhante aos colonizadores europeus da época, que em outras partes do mundo vinha as colônias propriamente ditas como uma área de riquezas potenciais, cuja exploração era dificultada pela presença de raças e culturas inferiores. Ok, exemplo disso, no Brasil a gente tem um romance de 1925, que é a Gastão Cruz, A Amazônia Misteriosa, tem vídeo no canal Fantástico Cursos sobre essa obra, tá? De quem trata do gótico colonial, gótico imperial, Alexandra Warwick, Lisa Vini para Vini Gilbert, Marilyn Ellen Snow de Kress e Patrick Bantlinger. Botei aí esse belo lobisomem com homenagem à marca da besta do Rudyard Kipling. Fechando, ciência gótica, ciência gótica, a gente está falando aqui do impacto da ciência, aqui da ciência no contexto gótico, quando que a ciência ela começa a ser um elemento, ao invés de fantasmas, demônios, vampiros, vai ser a ciência que vai ser a provedora do assombro. Esse termo, ciência gótica, ele foi trabalhado pelo escritor, editor, pesquisador Braulio Tavares, esse da imagem, na obra, no prefácio que ele fez para a página de sombra, a obra que ele organizou, para a editora Casa e Palavra, Página de Sombra Contos Fantásticos Brasileiros. O Braulio diz que a ciência gótica é um subgênero do fantástico, entre racional e irracional, que apresenta histórias que, segundo ele, têm um pé na ficção científica, utilizando muitos de seus aparatos exteriores, mas que se recusam a lidar com a lógica, a verossimilhança e a plausibilidade científica, que os adeptos da ficção científica usam na ciência gótica, a parafernalia tecnológica, a pseudo-racionalização, materialistas estão a serviço de situações bizarras, grotescas e impressionantes. O Braulio localiza o início da ciência gótica com Frankenstein, como não poderia deixar de ser, que é uma obra em que a ciência é a grande mediadora das discussões que a Mary Shelley propõe, principalmente nesse primeiro momento o impacto que a eletricidade vai ter no imaginário do período. Afinal de contas, a eletricidade eu não estou vendo, assim como eu não vejo o Fantasma, mas se eu botar a mão eu sinto um choque, ela também me afeta. Ok. E a ciência gótica vai ganhar corpo mais ainda à medida que a revolução industrial avançou na segunda metade do século XIX, com as fábricas, toda a tecnologia colocada à disposição principalmente da classe média, algo que o Júlio Verne trabalhou muito bem em suas obras, assim como também a Gajoels, e como obra de ciência gótica, citar aqui o próprio Frankenstein de Manchelli, assim como também a Ilha do Tomohodo da Gajoels, que foi objeto da minha fala da última edição, confira lá os detalhes que eu falo, que são obras em que a ciência é usada como elemento do assombro na América, do outro lado, também, principalmente por meio de Edgar Allan Poe, e para citar vários casos, os fatos do caso do Sion Valdemar, e também Nathaniel Hawthor com a filha de Rapatini, outro exemplo de ciência gótica. No Brasil, citar aqui o Coelho Neto, tem grande escritor, o príncipe dos cruzadores, o Coelho Neto tem contos de ciência gótica como a conversão, como a sombra, mas também tem o romance, o próprio romance esfinge, em que você vê a presença de elementos de Mary Shelley, assim como do romance Frankenstein, assim como também do espiritismo, de um espiritismo de base cadercista, que ganhou muito corpo no começo do século XX no Brasil. A ciência gótica é interessante porque ela permite, tanto para quem pesquisa como quem escreve, enxergar as diferenças básicas entre horror, no caso aqui o gótico, nem a ficção científica, no sentido de abordagem, de visão relacionada ao desconhecido, porque ao passo que o horror enxerga o desconhecido como algo ameaçador, e é isso que a gente tem na ciência gótica, a ficção científica vê o desconhecido como algo a ser abraçado, uma visão positiva, porque ela abre possibilidade de descoberta. Então, é nessa perspectiva que a gente consegue ver também, por meio da ciência gótica, as distinções entre horror e ficção científica, ok? E, como eu disse, o lugar do desconhecido. Quem trata da ciência gótica? O Brawl Tavares e Sear MacArthur, ok? Aqui, umas breves referências das obras que eu citei aqui, que vocês podem conhecer. Fica mais uma vez o convite para vocês conhecerem as redes do Fantastic Cursos, até mesmo para se aprofundar nos temas que eu tive que passar aqui correndo. agradeço mais uma vez a USP, o Laboratório de Suiz Romance, pelo convite para estar aqui. Tenham todos um ótimo evento. Tchau, 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 tchau.